Falar demais, chiclete a zebra Chama o Samu e ensina pra esse comédia Respeitar nossos princípios Tem mais Deus pra dar que cês tudo no penico Antigamente resolvia na palavra Uma ideia que se trocava, o respeito que se bastava Dinheiro é vio, tio geriu, instinto viril A R15 é mato e os moleque tão de fuzil Do Grajaú ao Curuzu, pra imigração meu povo é bula Inspiração é black e ele é ferréz Não é tia Augusta, verso mínimo Lírico de um universo onírico Cada maloqueiro tem um saber empírico Rap é forte, pode crer Oui, Messier, Ferrenault, Piaget, Sabota, Enchanté É que eu sou fi de Cearese, a Caatinga castiga E meu povo tem sangue quente Naufragar, seguir pela estrela do norte Nas bênçãos de Padre em si, suas letras de Ed-Hop Cala a boca dos loques Pois quem toma banho de ódio, exala o aroma da morte Hoje não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar De terno e gravata teu pai agradar Levar tua filha pro mundo perder É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando hoje Não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar De terno e gravata teu pai agradar Levar teu filho pro mundo perder É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você Uma bola pra chutar, país pra afundar Geração que não só quer maconha pra fumar milianos Mal cheiro e desengano Cada cacetete é um chicote para um tronco alqueires Latifunde pras leites Numa chuva de fumaça, só vinagre mata a sede Novas embalagens pra antigos interesses É clansol da direita, fez a esquerda virar peixe Os iris olhem por mim, me afasteja bolinho Quem não tem moto não sai na foto, mobiletes com motor de trim Tentou fugir, foi lá que eu vi Sem capacete, levou rola, Deus acorde, vamo aí É a esquiva da esgrima, lágrima esquecida A cor da minha pele eu sei bem quem critica O que a serpente é pra maçã é o que a maçã reflete pra mídia É que Abel tinha um irmão, mas Caim tinha malícia Hoje não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar De terno e gravata teu pai agradar Levar tua filha pro mundo perder É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você Levar o teu filho pro mundo rever É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno